O Supremo Tribunal Federal agendou o período entre 16 e 23 de junho, julgamento de uma queixa contra a presidente do PT, Glaze Hoffman e ex-ministro Paulo Bernardo. A análise ocorrerá no plenário virtual, que não requer audiências presenciais. A denúncia foi apresentada ao STF em 2017 pelo Procurador-Geral da República e está sob o relacionamento ministro Edson Fachin. Segundo, promotores de Lava Jato. Os membros PT fariam parte de uma organização criminosa que desviou recursos Estado. Os políticos sem jurisdição privilegiada no tribunal tiveram seus casos desenviados ao Tribunal Federal DF e já foram absolvidos. Em março deste ano, o PGR recuou ou defendeu a rejeição da queixa contra Glaze e Bernardo pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro ou organização criminosa. No documento, o deputado PGR Lindor Araújo afirma que a peça original apresentava relatos de possíveis crimes sem, no entanto, incluindo a presença necessária dos elementos constituintes do tipo de organização criminosa apontados por Lava Jato. O MPF também argumenta, com base no chamado pacote anticrime, que a abertura de procedimentos criminais não pode se basear apenas em pechinchas.